Fala galera! Beleza? Aqui quem fala depois da Nerd de volta na área gerenciando o 16º Episódio de Minecraft! A ilha galera! Estamos de volta! Firme e forte! É o seguinte galera! Hoje o episódio, como se puder acompanhar no canal, eu fiz um prédio aqui antes da volta É em homenagem a minha esposa que ela fez aniversário dia 21 de fevereiro e eu fiz um prédio de TI pra ela Ficou muito show! Enfim pessoal! Então a gente agora vai dar sequência No penúltimo episódio a gente construiu a polícia, né? Aqui bacana, né? E agora a gente vai fazer o hospital e depois em sequência o bombeiro, tá? Então o episódio de hoje é pra gente construir o hospital Ele vai ficar... deixa eu ver... Ele pode até ficar... O bombeiro eu acho que vou botar ele aqui, ó Fica bacana aqui E o hospital podia ficar... deixa eu ver... Aqui é a parte da praia, né? Aqui fica... acho que o hospital podia ficar perto da praia, sei lá O bombeiro pode ficar aqui, eu sei Sei lá, o bombeiro pode ficar aqui, ó Vou botar o bombeiro ali E o hospital vai ficar aqui Acho que aqui tá bom Vai ficar show de bola aqui, bem no meio O hospital, bem no meio de tudo Beleza, galera, vou fazer o seguinte Vou fazer um corte agora, tá? É... vou tirar toda essa terra aqui E a gente vai voltar daqui a pouco aí Pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Galera, se antes você puder deixar aqui like! Bom, então é isso Se inscrever no nosso canal Se não se inscreveu, se inscreve agora aí, por favor! E também, muito importante, galera Ativa aqui embaixo que é o sininho também Por favor, galera, ativa o sino das notificações Pra você poder lembrar o vídeo do canal Do Demoido Nerd Estar por dentro de tudo que rola no mundo dos games Valeu, galera, então é isso Vambora, let's go! Beleza, galera, tamo de volta aí, ó Tirei todas as árvores, né? A plantação, né? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai começar a construir nosso hospital, tá? Então eu vou usar alguns materiais aqui Que eu já utilizo normalmente Deixa eu ver aqui, peraí, peraí Esse aqui, né? Acho que esse aqui também que eu uso, tá? E a gente vai usar agora Bloco da cinza, não Bloco de ossos, né? Só se fosse pra... Pra construir outra coisa, hein? Bloco de ferro Vou usar ferro Ferro, né? Tudo aqui não, né? Ferro não, como que foi Coarço 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 Isso Concreto branco Pode ser concreto branco E concreto... Ciano Acho que bacana Ciano Fica uma cor bem bacana Beleza, vamo lá Vou, antes pra nada Vou botar aqui E agora Como o hospital vai ficar aqui Galera, desse lado aqui, tá? Aqui tá a entrada, né? Eu vou fazer aqui a entrada dele, ó Tá Beleza Um, dois, três, quatro Quatro Beleza Ficou faltando o ouro, né? O barco de ouro Na verdade, aqui não dá pra gente fazer mais ou menos Porque Seria, né? Tem que ter mais um Vamos fazer o seguinte Vamos abrir mais um aqui Ops Beleza, agora a gente vai fazer O hospital, né? O hospital eu vou fazer Ele com essa base aqui também Eu vou tocar de base Vamos ver qual a base que pode fazer De repente Concreto Pode ser esse aqui Vou fazer aqui rapidinho, galera Daqui a pouco eu volto aí Pra trazer pra vocês como é que ficou, tá? Beleza, galera Tamo de volta aí, ó A gente fez um corte, né? E como é que ficou bacana A estrutura, né? Então vamos lá Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar essa Essa parte aqui E vou fazer A minha estrutura Três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete São dois andares Eu vou fazer É... Três de cada, tá bom Sete, tá bom Beleza Agora é o seguinte, galera Como todas as construção, né? A gente pode até começar A fazer o seguinte, né? Temos aqui a base, né? Eu vou contar aqui três, né? Três pra cima Agora que esteja estruturada A gente vai colocar os blocos aqui, ó Ó, meu Deus Difícil essa coisa, meu Faltou só uma coisa Vou botar o vidro, meu O vidro, é... Pode ser... Preto Vamos utilizar aqui, ó Na verdade, aqui é o seguinte Opa Vou colocar vidros assim, né? Aqui eu vou colocar... É... Nossa, eu tô ruim hoje, hein? Caraca, eu tô muito ruim Nós temos quatro, né? Tá, beleza Aqui nós temos... Cinco, né? Cinco, né? Vou fazer por dentro, acho que é melhor Cof, cof 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 Beleza O meu andar a gente já fez tudo, né, galera? É um pouquinho pequeno, mas... É assim mesmo Eu vou botar a porta já, né? A porta de hospital, ela tem que ser... Na verdade, nem deveria existir porta, né? Vamos deixar sem porta Porque o hospital, meu, tipo... É pra funcionar quase 24 horas, né? É essa a intenção... Do hospital, né? Então a gente tem aqui a primeira entrada, né? O hospital ali é meio pequenininho, mas a cidade ainda é um pouco pequena, então... Acho que dá pra atender, né? Mas a gente tem dois andares, acho que isso aqui é importante A gente até poderia fazer uma expansão aqui Não sei, de repente, aqui já é o mar, né? Aqui tem outra parte, né? Tá, vamos contar a sequência, vamos lá! Vamos continuar aqui o seguinte Agora eu vou colocar o piso, né? Vou manter o piso igual Vou botar uma iluminação, né? Falta iluminar Vou colocar Vou botar aqui, não vou precisar disso aqui Vou botar um aqui Outro aqui, outro aqui Outro aqui Outro aqui Beleza, agora A gente fez o segundo andar, né? A gente precisa fazer uma escada, então... Eu vou pegar essa escada aqui, porque eu acho que é bacana Vou botar no lugar disso aqui, não vou precisar mais Deixa eu ver, é um lugar bacana de fazer uma escada aqui Vamos fazer uma escada aqui Mas antes, uma nada eu tenho que fazer Vou botar uma escada aqui A verdade aqui seria o seguinte E aí, garoto E aí, boa! Beleza, aqui nós temos já a gente pode mescar com algumas coisas, vamos usar aqui a atividade, dividir a sala, deixa eu fazer aqui uma coisa, deixa eu ver se dá certo, olha, dá certo, olha, beleza, olha que bacana que eu fiz, caralho, nem eu estou pensando que eu fiz isso, beleza, show aí mano, beleza, aqui está a mentada né, a mentada aqui, deixa eu botar a tocha aqui, show de bola, a mentada aqui isso já sobe a escada né, a gente pode fazer isso dos dois lados, fica legal hein, Faz a entrada aqui, deixa eu ver como é que eu fiz do outro lado, tá, Beleza, acho que fiz errado aqui, aqui também fiz errado, aqui dá para corrigir, mesma coisa, na verdade aqui a gente podia fazer isso aqui, e aqui em cima, aqui a gente precisaria de compartilhar isso aqui daqui, vamos lá, Dá para ir para ir para continuar aqui, e aqui a gente cuidar de mim, Ah, aqui. Tá, aqui não vai dar pra fazer isso. Tá. Vou ter que sair daqui pra fazer isso. Então é assim. Caraca, mano. Tá bem. Beleza, consegui. Ficou bacana. Ficou chute o bolo agora. Agora deu certo. Beleza, agora vou ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Beleza, agora vamos lá. Vamos aqui. A porta tá aqui, né? Vou fazer o outro aqui bem de frente. Bem de frente com a porta, né? Sabendo que esse aqui é até um pouco maior, né? A gente pode até fazer um pouco menor. Porque tem um espaço mais... ... Beleza, agora ficou bacana aí, mano. Caraca. Ficou show isso aqui, hein? Ficou show de bola. Olha só, mano. Caraca. Aí o cara entra por aqui. Tem uma outra sala aqui. Que a gente até pode usar aqui o negócio. Vou usar aqui, ó. Pra dividir. Puxou show de bola. Puxou de bola. Eu vou usar agora outras outonas. Vou usar essa daqui. Acho que essa daqui não. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma bacana. Pode ser essa branca, de repente. Beleza. Aqui tem sala de espera, né? Aqui eu vou botar umas camas também. Aqui eu vou botar umas camas também. Cama branca. Também essa cama do hospital é branca, né? Então vou botar mais duas camas aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. A coisa tem o leito ali. Tem mais uma aqui. Tem mais outra aqui. Beleza. Aqui já subindo a gente tem o terceiro andar e o segundo andar, né? Então, nossa, ficou muito show de bola. Olha, mano. Nossa, o nosso hospital está maravilhoso. Olha isso, mano. Não tem nem porta. Eu vou mudar a sequência, galera. Vamos correr aí. Que o vídeo vai acabar logo. Então vamos aqui, ó. Beleza, galera. Estamos de volta aí, ó. Fiz um corte, tá? E já editei. Fiz o segundo andar, né? E já terminei também a parte do terraço aí. Que ficou show de bola, né, galera? É o seguinte. Agora a gente fez aqui o primeiro andar, né? Puxou a gente acabou subindo aqui, né? Agora a gente tem aqui o segundo andar e o terraço aí, é... Zero bala, né? Pra gente fazer ele. E eu fiz ele com essa parte aqui toda afestada pro fundo, né? Que aqui vai ficar com uma sala de reuniões e tal. Também parte de... Onde as pessoas vão fazer cirurgia, essas coisas, né? Então eu vou fazer aqui a separação por aqui, ó. Por exemplo. Vou fazer aqui a sala de cirurgia. Aqui, ó. Aqui, ó. Então a sala vai ficar aqui, ó. A pessoa vai passar aqui mesmo, ó. Aqui do lado. Beleza? Beleza? Aqui vai ser a sala de cirurgia. Aí a gente faz aqui, ó. Aqui, ó. Aqui agora eu vou botar uma porta. Como é cirurgia, né? Como é cirurgia, né? Vou botar essa aqui. Pode ser essa. Depois a gente muda, né? A intenção é justamente não mudar, né? A pessoa só entrar em casos de emergência, né? Aqui a gente vai ter uma outra sala que eu vou fazer igualzinho a outra, né? Essa sala que vocês viram aqui, ó. Tem aqui, né? Tem aqui, né? O espaço, né? Aqui eu vou colocar o espaço para o pessoal sentar e esperar. Normal, né? Aqui tem o espaço para ele passar. Aqui está a sala de cirurgia. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó. Uma mini sala aqui, ó. Espera aí. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Aqui está bom. Beleza, olha como é que ficou. A gente tem uma sala aqui de cirurgia, né? A sala ali de medicação e tal. Lá embaixo aqui uma sala de cirurgia. E aqui a sala de espera. O que eu vou fazer aqui? Opa. O pessoal esperar, né? E, cara, é isso. Galera, ficou bacana o nosso hospital, mano. Eu vou dar um menos voo aqui para o DC. Para vocês verem. Ficou show de bola. Ficou muito show de bola. Esse foi o nosso hospital, galera. Da saia de Minecraft. Oh, espantalho. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aqui like. Bonitão, por favor. Se inscreveu no nosso canal. Se inscreveu, se inscreve agora aí. E, muito importante, ativa aqui embaixo que esse sininho tem. Faz assim. Por favor, galera. Ativa o sino aí. Para você perder nenhum vídeo do canal do Demoidor Nerd. Daqui a pouco estamos de volta já construindo aí o bombeiro, tá? Então, olha. Estamos de volta daqui a pouco já dando início. Dando sequência a mais um episódio. Valeu. Abaço e faixa, moedor. Tchau. Tchau.